Música Curia Como se a fada madrinha Me tocasse com a varinha Você vai virar princesa Ou talvez uma rainha Se eu te beijar Curia Se eu te beijar Curia Sempre um coberto Tudo, tudo pode acontecer Se eu puder beijar você O seu mundo eu posso transformar Um beijo de amor E tudo vai mudar Se eu te beijar Curia Se eu te beijar Curia 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 Se eu te beijar, curia, se eu te beijar, curia, se eu te beijar.